E ele pôs esse capim que já botou os outros pra comer capim, já. Não, o suco. O suco de capim. É, Pedro, do Mercadinho. Suco de capim, é... Mija... Mas? Fresco, né? Mijado pela vaca. Pela vaca. Pedro do Mercadinho, tem o Mercadinho lá no posto do destaque. Pedro Arnão. Pedro Arnão. Tem uma rei, tem uma rei meio assim, que Marquinhos ia até fazer cirurgia, ele não deixou. A cirurgia, Marquinhos. O... Que é, né? Pegou ainda o bisturinho pra fazer cirurgia, ele não deixou na época. Ia fazer cirurgia, rapaz. Já que o Marquinhos foi embora, ele ficou todo atrás do cara. Pra fazer cirurgia. Eu tomava suco de... Suco de couve, né? Verde, o couve é verde, claro. O couve é verde, aí o suco de couve. Um dia ele chegou lá em casa, viu o... O suco lá, verdinho. Quer sair? Eu falei, é suco de couve. Ele chegou na praça, pra Rodrigo, pros caras. Aí os caras, não é suco de capim. Aí Pedro, pô, água. Você tá mentindo... Você tá mentindo pra mim, velho. A gente é amigo, diga a receita. Pedro, é suco de couve. Não é capim. Os caras disseram que é capim, pô. Os caras disseram que é capim, pô, é mentira dos caras. Eu sem querer da capim, Pedro. Aí passou um dia, dois dias, o cara passava por ele sem falar comigo. Aí eu... O que foi, Pedro? Não, velho, quero conversar com você, mas não que você ficar forte no passarrecer. Aí eu disse, é, velho. Pera aí, pera aí. Tem que não ouvir, né? Pedro, seu pai tem umas vacas, né? Tem. Eu disse, paga uns capim, que seja... Um das vacas fica. Ele levou um saco, eu nunca vi um saco tão grande. Um saco cheio de capim, levou lá pra cá. Diz, Pedro, tem muito. Não, que eu quero ficar forte um dia pro outro. Aí eu botei o capim no liquidificador, nem lavei. Aí bati, negão, só a bocheira, assim, ardido. Porque eu nunca bati capim, bati a cobre, né? Aí eu comei, mãe, ele tem um copo desse também. O copo é um litro. A boca no copo é assim, do tamanho desse balde aí. Aí ele vai tomar, não, que eu já tomei hoje, só pode tomar uma vez por dia. Aí eu botei o copão pra ele. Aí ele começou a beber, tá amargando. Eu falei, esse que é bom. Ele vai estar ruim, é produtivo. Eu falei, negão, esse que é o saudável. Você, se jogue. Aí ele tomou o copo todo. Daí foi pra praça, os caras na praça. Os caras não saíam da praça, pô. Otário com os caras. O homem deu suco de capim. Aí os caras, você é otário. Ele voltou lá em casa. Velho, é mentira não. Eu falei, Pedro, quem foi que falou que o suco não... Que desmentiu. Ah, Chiquinho, Pedro, os caras são fortes. Não. Eu falei, tá aí a explicação, Pedro. Os caras não querem que você fique forte. Não querem que você fique forte, pô. Ele é só, né? Você tem um problema, Marcelo. Que, na maioria das vezes, pra essa galera que o Hugo tá falando aí, os fãs, né? Os caras pediam pra ser enganados, pô. Ei, mas isso aí é verdade mesmo, pô. Isso aí, a gente tá falando aqui brincando? Mas é verdade mesmo, não é resenha, não. Aconteceu, aconteceu comigo lá na casa. Os caras sabem disso. Nessa época, pô, esse moleque de hoje aí, de geração 2000 pra cá, que hoje estão fazendo 15, 16, 20 anos aí, pô, tudo é motivo de depressão. Tudo é motivo de depressão. Não, chegou uma vez que esse, eu não falei porque esse, eu achei que ele ia morrer. Chegou lá na loja, eu trabalhando. Chegou lá na loja, não. Ué, é verdade que hemogenim com manga, o cara fica forte? Hemogenim é anabolizante. O que é anabolizante? O que é anabolizante? E você mexia com isso? Não. Não. Não, 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 não. Eu acabei dizendo que não era pra esse cara. Porque senão ele ia morrer esse cara. Não ia tomar, dava errado. Não era. Esses caras pediam pra ser enganados. Tava eu na porra do mercado pra fazer uma compra lá, né? Daí veio um desses fãs aí, né? Tipo na época também, malhando ali, todo fortinho, né? Aí o cara vai lá e... Porra, velho. E aí, isso aqui que você tá comprando é o quê? Eu fiz a parração pro gato. Ele... Porra, velho. O problema de vocês são esses. Vocês e o o problema é esse. Fichamente esse. Fiquei sem entender, né? Porra, vocês ficam comprando um negócio aí pra crescer e não querem no ensino. Aí o crescer é o quê, rapaz? É ração pro gato aqui, pô. Não, não sei o quê, não sei o quê. Falei, negão, foi o seguinte. Então vou lhe contar um segredo. Agora não vou falar ninguém, não. Tem que falar, porra. Você tem que falar, porra. Os caras pedem pra ser enganado, porra. Se você falar verdade, você fica com raiva. Você tem que... Fica amigo dos caras. Tem que desobar. É. O cara foi lá, porra, comprou ração e depois a gente malhando lá e ele falando que tava tomando. Com leite. Tomando ração de gato com leite. Com leite, porra. Aí o cara me perguntou, o que é verdade? Aí eu já... É uma conectividade. Uma conectividade. Uma conectividade, pô. Uma conectividade. Uma conectividade. Um é verdade que o Rodrigo disse? Eu disse é. Calma, deixa eu falar. Não, mas é. Fala, galerinha. Passando o próprio dia a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos. Não deixem de clicar no sininho, no seguir, para vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo.